E os senadores acionam o STF para que Alcolumbre paute a sabatina de André Mendonça. Os detalhes com a jornalista Denise Rotenburg. O tempo para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, Davi Alcolumbre, ficar enrolando para marcar a sabatina de André Mendonça para ministro do Supremo Tribunal Federal está praticamente esgotado. Hoje houve muita cobrança que isso não se faz, os senadores cobraram diretamente Alcolumbre que não respondeu imediatamente e o senador Alessandro Vieira e também Jorge Cajuru foram ao Supremo Tribunal Federal pedir aos ministros do STF que mandem Alcolumbre marcar essa sabatina. Diz Alessandro Vieira que não há uma razão republicana para que Davi Alcolumbre continue enrolando para marcar essa sabatina. Essa demora do presidente da CCJ já está, inclusive, atrapalhando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vamos lembrar aqui. Lá atrás, Rodrigo Pacheco ficou dizendo ali que não ia instalar a CPI da pandemia, deu aquela enrolada básica, já havia ali assinaturas, já tinha uma série de assinaturas, um número suficiente para poder instalar a CPI, mas ele não o fez. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal foi lá e mandou Pacheco instalar a CPI, o que pegou muito mal para o presidente do Senado, que se diz um jurista e que respeita todas as linhas da Constituição. Agora, Pacheco, muito senador comenta isso no bastidor. Eles dizem o seguinte, que Pacheco poderia, inclusive, puxar essa sabatina para o plenário se Alcolumbre fosse seu inimigo político. Mas como é o seu maior apoiador, ele está tomando, cuidando desse assunto com punhos de renda. Nós vamos continuar por aqui, acompanhando essa disputa aí no Senado Federal, que agora vai ter também o ingresso do Supremo Tribunal Federal. E vamos acompanhar e contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão, Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.